E tem o amor a ser que é, eu sou do que eu te vou, meu único amor, a verdade é que vou, a verdade é que vou, a verdade é que vou, Eu sou o amor a ser que é, eu sou do que eu te vou, meu único amor, a verdade é que vou, 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 Eu sou o amor a ser que é, eu sou do que eu te vou, meu único amor, a verdade é que vou, 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 a verdade é que Me perguntou se ele é Eu sou o meu tricolor Teu único amor A letra é tricolor A letra é tricolor A letra é tricolor Eu sou o arco de setor Me perguntou se ele é Eu sou o meu tricolor Teu único amor A letra é tricolor A letra é tricolor